Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Vindo minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros voos Fazendo dinheiro e pilhando se quer, se eu não tocar aqui no meu beck Uma maior preocupação é quando essa bitch me paga O que vocês querem ver? Sangue! É a sua força de vontade que vai te fazer gigante O que vocês querem ver? Sangue! É muito fácil eu fazer isso, eu deixo os dois amassados Pra mostrar pra você que isso aqui é o cadeirão Hoje você sai queimado, sai amassado, sai tuturado Não vai ter jeito porque você é um arrombado Já que o bitch é bc-rap, eu tenho o que você precisa, só que é versado É versado, só que isso aqui é rima, cê sabe que agora cê tá no prefácio Cê fala que fazer isso é fácil, não, eu faço parecer fácil Cê não entendeu, eu faço o verso, cê sabe que é doer difícil Eu tô fazendo parecer fácil, só que quando cê vê, cê pensa que é difícil É, cê faz parecer fácil, essa é a grande diferença Já eu sou diferente, eu faço parecer difícil Só fica quem é resistência De verdade, só vai ficar aqui quem é rua Não vai ficar aqui quem faz rima mais fácil E se quem continua fazendo na minha ou na sua Você pode ser resistência igual eu, por isso que agora cê sabe que aqui a praça é nossa Do que adianta cê bater no peito e falar que é resistência se sua rima não é casca grossa Eu faço minha rima, cê tá ligado então, bate no peito e grita uga uga Cê pode falar que você é casca grossa, só que eu tenho casca tartaruga A praça não é nossa, por isso que não é tá fazendo nosso protesto A nossa correria, por isso que eu faço poesia Se a praça fosse nossa, tirar dentes não morreria Cê tá entendendo, não é vendo que nem tá morrendo E não é vai continuar morrendo É os nossos caindo e outros levantando E você não tá nem percebendo É, eu não tô nem percebendo Cê sabe que agora você tá no clipe Ele tá falando que a tirar dentes tá morta Só que é a quebrada, cê é o MC IG Ah, qual que é a fita Cê não entendeu, cê sabe que eu que tô aqui rimando Você não é o MC IG Porque nunca vai adivinhar o que eu tô pensando Eu não sou o IG, eu sou o MC K1 Por isso que eu vim do entulho Só que eu não saio da last nono oeste Em 15 minutos eu fui da last pra barulhos Cê tá entendendo, fusão E é por isso que eu saio da tira Essa diferença entre eu e você Porque eu sou CDD e você conta mentira Eu não conto mentira não Porque eu tô fazendo rima Cê tá ligado que agora eu tô aqui todo ano Já que você quer vir falar que é MC K1 Deixa que hoje eu assalto a casa do coreano Não é o que eu sou o Edo Cê tá ligado então pula um tatame Fala que a casa do coreano é mole Porque eu não tiro onda, eu tiro tsunami É isso, é sério, primeiro round computado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Liche Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Depay Depay Eita calma aí, alto e falo só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Liche Depay Depay E aí, parça, de verdade Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Liche Só pra não continuar, certo? É isso, pode abaixar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Depay Depay É isso, Depay 1 a 0 e Salles Cola pra cá Japa e cola pra cá Salles, certo? E aí, vamos emanar boas vibrações E aí, esse que trabalhou junto esteiro tá aqui, mano, querendo escutar rap Levanta uma mão pro alto Você que tá desempregado procurando emprego Levanta a mão pro alto, vai dar tudo no seco, caralho Vou botar com você, vai virar Marcha O verme saiu, graças a Deus Vamo assaltar a casa dos boi e aparecer na band o que vocês querem ver Sangue Vamo assaltar a casa dos boi e aparecer na band o que vocês querem ver Sangue Ou, 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 ou. Roupando um rock, roubando também a cena, daquele jeito o meno é problema, por isso que eu vou roubar os boys, depois apareço no Datena, tipo cena de cinema, sem maldade meu parceiro, tá ligado que eu faço o verso do instrumental, já que os cara não pedem atenção pra nós, nós vai aparecer lá e vai sempre ver o pulmão. Nunca precisei da atenção dos Atenas, se ele se foda dele eu tiro o sangue Você vai aparecer lá, roubam nos boy, eu apareço ganhando a estudantes Isso vai me demêrito ou seu otário, sabe que cê vai morrer Como cês fizeram diria, vendo sua mãe, vendo o filho preso na TV Sem maldade eu vou fazendo um improviso, tá ligado que eu vou fluindo Na TV eu também vou aparecer, eu não quero a atenção dele, sim a de quem tá assistindo Pega a visão, toca, sem maldade mano, sua rima aqui é pouca Por isso agora meu mano, cê sai andando, cê tá tumultuando Se cê manda rima, a plateia morça, cê manda rima, a plateia grita Do público cê não rouba atenção, no máximo você rouba a brisa E você vai entender que na verdade você é mó vacilão Que na verdade cê é MC de internet, por isso que não tem televisão Porque eu não assisto, sem maldade tá ligado que você é comum Por isso eu vou fazendo a minha rima, e ela fica aqui na mente de qualquer um E eu não quero a atenção de ninguém, sem maldade meu parceiro agora eu vou além Você tá ligado, tô no estilo febê, meu parceiro eu não quero a aprovação de ninguém Cê não quer a aprovação de ninguém, na verdade você tá encapetado Porque isso aqui é uma prova dos nove, cê rimou mal e ficou reprovado Mas deu pra ver que você não, é MC em cima do instrumental Então hoje você vai tomar um pau, que cê trovou com a prova final Essa é a prova final, e sem maldade eu tô no instrumental Por isso eu sou o estilo Yang Yang, é o lado bem e é o lado mal Você falou que eu tô rimando, tirei zero e eu fui reprovado Na verdade eu passei sem ter estudado, colei do comédia aqui do lado Você colou de mim, tá suave, você se fudeu Eu estudei e te dei a festa, parabéns pro passar de ano por mérito meu Deu pra ver que não tem eficiência, eu passava cola e ele que colava Na verdade cês tão vendo que tem mais um dele Essa é a história do Ananque de Xavavá Ananque de Xavavá, Ananque de Xavavá Ananque de Xavavá E ainda põe na plantio que vocês querem ver Sangue Eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue Sangue Mas de caralho essa porra é o caldeirão Eu vou, 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 vou Bota ele caralho Bota ele caralho Bota ele caralho Bota ele caralho Na escola era fácil, era assim dela A professora faltava e eu dava o bala pra ela Você não entendeu que ela é eficiente Sempre sentei no fundo, mas sempre pensei na frente Eu também sou do fundão, não sabia o conteúdo Eu lá no fundão sempre tava analisando tudo Quer vir falar de mérito? Tá no argumento, cê tá atrás de mérito e eu de conhecimento Na verdade não, cê não entendeu Eu não quero ir do mérito ao país que nós nasceu Mérito é ocasião no Brasil, cê não entendeu Só funciona pro pobre e morreu porque mereceu Morreu porque mereceu Eu mais que morreu porque mereceu não Eu faço minha rima aqui na improvisação Cê sabe que agora você tá rimando a esmo Mas eu morri pela minha quebrada então foi por merecer mesmo Minha quebrada não merece que eu morra Não merece que nós foge E nem que nós corra Cê não entendeu que cê não pode Cê morreu pela sua quebrada Eu vivo pela minha até hoje Por isso que eu tô agora fazendo style free Não é sobre morrer, é sobre repelizar sua favela Não é sobre morrer, é sobre viver por ela E eu vivo por ela, cê acha que eu tô aqui Só porque eu sou um sonho, só porque eu sou MC Eu coloquei pra São Paulo pra fazer barulho E hoje eu trouxe a Bahia pra Guarulho Agora uma parada Igual a você eu também pedi uma quebrada A diferença é a distância Cê não é cabra da peste Cê trouxe a Bahia Eu trouxe o fundão da Zona Leste Caralho, tá nesse mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Jampa Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Depe Jappiniti posta a ver Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Jampa Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Jampa